Então, o que significa essa barrazinha aqui, galera? É o complementar. Então, C barra A é a mesma coisa que C menos A. É a diferença dos conjuntos, ou seja, é tudo que tem no C e não tem no A. Então, a única coisa que você, de repente, não iria saber é isso daí. Infelizmente, a banca cobrou isso daí. Ela foi covarde. Vamos lá. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A, B, A e B estejam contidos em C, então, tal, tal, tal é igual a C interseção com B? Vamos verificar isso daí. Vou levar para a ideia de conjunto, tá? Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Você tem um conjunto A e B e você tem um conjunto C. Está aqui. Então, vamos lá. O que é o C barra A? É tudo que tem no C e não tem no A. Então, está aqui. Eu vou pintar essa região. Tudo que tem no C e não tem no A. Está aqui. C barra A. Interseção com A união com B. Interseção com A união com B. Então, A união com B seria isso tudo aqui. Então, você percebe claramente que a parte que está na interseção seria essa daqui, que eu pintei agora de vermelho. É a parte comum entre os dois. Então, eu vou colocar até aqui em cima. Conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Aí, qual seria o desfecho disso aí? O diagrama daquilo ali. Seria só essa partezinha aqui. Então, essa primeira parte seria essa representação. Aí, o que ele está falando para a gente? Se isso aqui é igual... Vamos lá. Se isso aí é igual... A C interseção com B. Galera, C interseção com B é o próprio B, que seria todo esse conjunto aqui. Olhamos os dois conjuntos. Eles são iguais? Não, porque está faltando essa região aqui. Porque o B, pessoal, é esse conjunto todo aqui. Ah, professor, mas tem parte do B que tem o A. Beleza? Só que ele é o conjunto B. Olha o que ele está falando. C interseção com B. C interseção com B é o próprio B, que é esse conjunto todo. Só que se você comparar com esse, está faltando essa região aqui. Então, galera, eles não são iguais. Eles são o quê? Diferentes. Então, galera, o item está certo ou está errado? Está errado. Beleza? Show de bola.